Amor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é uma boa esposa pra você? Sei lá, uma mulher que faz serviço de casa, limpa, cozinha, vai, sei lá, acho que isso é uma boa esposa. Sério? Que só isso é uma boa esposa pra você? Você queria que eu falasse o quê? E você deveria me agradecer por não precisar trabalhar fora ainda. Ah, então você acha que eu trabalho aqui nessa casa também? Então o que eu faço aqui não tem valor? É, eu acho que você não faz mais que o seu dever, porque quem trabalha nessa casa aqui sou eu. Quando você quis chegar, eu tô te entendendo. Eu, mano. Ô, até aí, amor. Cláudia! Ah, Cláudia, por que você trancou a porta? O que eu fiz pra você? Abre aqui! Ah, pronto, agora a mulher ficou brava comigo. O que eu fiz agora? Ô, Rodrigo, estragou de novo esse notebook aqui. Me dá uma assistência aí, por favor. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Você tá tenso, cara? O que que tá acontecendo? Ai, então, Rodrigo, é que eu tava lá em casa lá e minha esposa fez uma pergunta estranha pra mim. Ela chegou e me perguntou que essa é uma boa esposa. Aí eu respondi pra ela, ah, ser uma boa esposa, é ser uma dona de casa, ir pra casa, fazer todas aquelas tarefas lá. Ela ficou brava comigo, mano. Falei, ah, trancou a porta e não quis abrir. Por isso que eu tô meio assim preocupado. Ah, complicado esse tipo de coisa. Filho, mas eu sei porque que ela ficou brava com você. Eu vou explicar pra você o que que é ser uma boa esposa. Ela não é apenas uma dona de casa. Ela é uma mulher, uma mãe. Ela é um despertador. Ela é a cozinheira. Ela é a empregada que não recebe salário. Ela é a professora que não usa jaleco. Ela é a garçonete. Ela é a babá. Ela é a enfermeira. Ela é uma agente de segurança particular. Ela é a conselheira. Aquela que conforta. Ela não tem férias. Ela não recebe salário. Mas trabalha dia e noite. Ela faz plantão o tempo todo. Ser dona de casa não exige diploma. Mas tem um papel fundamental na vida familiar. Mas ela só queria que você reconhecesse o seu valor. Assim como ela reconhece o seu. De marido e provedor do lar. É, Carlos. Se eu fosse você, tava anotando tudo isso daí. Porque o conselho foi bom. Aproveito que tem ali graça. Porque daqui a pouco nós vamos cobrar. Verdade. Amor. Desculpa, tá? Pelo que eu te falei. Na verdade, você trabalha muito mais do que eu até. Se eu fosse descrever o que é uma boa esposa, me faltaria palavras pra te descrever. Por tudo que você faz nesse caso. Tá? Eu te desculpa, tá bom? Nossa, mas se você pensa assim, então por que você fala aquilo pra mim? Ah, eu tava cego. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas depois que você me perguntou, eu parei pra refletir. E eu percebi que essa casa não seria a mesma casa se não tivesse dentro dela. Uma excelente esposa. Sério? Que lindo. A melhor forma de ter uma relação saudável é reconhecendo o valor um do outro. Quando isso não acontece, você não faz ideia do tanto que a ausência desse sentimento machuca. Antes de ignorar todo o esforço da sua companheira, lembre-se do tanto que ela rala para que você chegue no final do dia e tenha na mesa um prato pronto pra comer. Do tanto que ela se dedica pra cuidar das tarefas de casa, pra cuidar bem de você e dos seus filhos. Do tanto que ela se esforça para que a sua casa seja um verdadeiro lar cheio de paz. Portanto, não perca essa paz por causa de um orgulho. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar.